Lidar com as nossas fraquezas, lidar com o sofrimento, ó bendita culpa de Adão do exulta-te, lidar com a minha fraqueza, com os meus sofrimentos e quando eu não entender, por favor, quando você não entender, não tiver resposta, não abandone a tua fé, siga na noite escura da fé, firme, quando você não entender, você vai ter coragem de dizer, Senhor eu não entendo, hoje eu não entendo, mas eu me dobro aos teus designios, eu creio na tua providência, e aí que eu digo, se o diagnóstico de um filho teu é de anencefalia, não tire essa criança, aceite nem que seja para um minuto, duas horas, três dias, um ano, os designios de Deus. Legenda por Sônia Ruberti